Escrevi pra comemorar que a gente se encontrou Ainda falta muito pro final Sei que demorou, mas percebi Encontrei em vocês o que perdi Eu não quis me distanciar De quem sempre me ajudou E me deu alguma direção Sei que demorou, mas percebi Encontrei em vocês o que perdi Hoje eu já sei quem sou E dedico a vocês esse som Pelas vezes que vieram me salvar Quando achei que pus tudo a perder Hoje sei demorou, mas percebi Encontrei em vocês o que perdi Eu não quis Me distanciar De quem sempre me ajudou E me deu alguma direção Vou ficar Meus amigos Outra vez Com vocês Meus amigos Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez